Apoca passada não foi das melhores no Braga, o Braga tem de lutar sempre pelos 4 primeiros lugares. Apoca passada não aconteceu isso, aprendemos com os nossos erros e estamos aqui para melhorar. Não, aqui ninguém partiu vantagem, estamos todos a começar do ponto zero, estamos a trabalhar para conseguir o nosso lugar na equipa e temos de adquirir o que o Micer quer. Sabemos o que ele pretende fazer com que a equipa faça e nós já conhecendo o treinador é sempre mais fácil e ajuda-nos mais. Sou jovem, quero evoluir, quero ir para outros patamares, mas neste momento quero trabalhar no Braga, quero ajudar o Braga e estou focado nisso. Eu sinto-me confortável em todas as posições, sinto que estou bem preparado em todas as posições e eu quero essencialmente ajudar a equipa. Eu sinto-me confortável em todas as posições, sinto que estou bem preparado em todas as posições, sinto que estou bem preparado em todas as posições, sinto que estou bem preparado em todas as posições, sinto que estou bem preparado em todas as posições, sinto que estou bem preparado em todas as posições, sinto que estou bem preparado em todas as posições, sinto que estou bem preparado em todas as posições, sinto que estou bem preparado em todas as posições, sinto que estou bem preparado em todas as posições, sinto que estou bem preparado em todas as posições, sinto que estou bem preparado em todas as posições, sinto que estou bem preparado em todas as posições, sinto que estou bem preparado em todas as posições, sinto que estou bem preparado em todas as posições, sinto que estou bem preparado em todas as posições, sinto que estou bem preparado em todas as posições, sinto Tchau, tchau.